Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu. Pessoal, acabei de pegar essas três baterias aqui num moto elétrico, ok? E nós vamos ver se a gente consegue recuperar ou se a gente consegue restaurar essas baterias de moto aqui, ok? O que nós vamos fazer com elas? Nós vamos primeiro usar as técnicas comuns aí do desulfatador capacitivo, ok? Para quem não conhece o projeto de recondicionar baterias com o desulfatador, nós temos aí um ebook disponível com tudo mastigado para quem está chegando agora e não sabe do que se trata. Então você pode acessar o link aqui embaixo para adquirir o seu ebook ou maiores informações. Então nós vamos usar o projeto comum do desulfatador para recondicionar essas baterias e depois vamos também fazer a experiência, testar o resultado com o desulfatador radiante, ok? Então primeiro o desulfatador comum, depois um desulfatador radiante, ok? Bom pessoal, então primeiro vamos avaliar como que estão essas baterias aqui. Como eu falei, eu peguei essas baterias agora num auto elétrico, aliás num moto elétrico, ok? Essas baterias, pessoal, não estão mortas conforme dá para vocês verem aqui, ó. Está piscando porque está dando mal contato aqui. São baterias fracas, esgotadas, ó, está com a tensão, está vendo? Mas elas foram trocadas lá no moto elétrico. O rapaz falou que elas não estão prestando. 12 volts, essa aqui. Ele teve que trocar porque os caras, os clientes já ficaram na mão, né? Então o eletricista não recomenda continuar usando essas baterias porque a pessoa vai ficar na mão. 12.2 volts. Então elas não estão mortas, ok? Mas elas não estão boas. E nós vamos medir agora com outro aparelho. Então agora nós vamos fazer o teste aqui com esse aparelho para comprovar que a resistência interna das baterias está alta e para a gente poder observar a melhora. Então vamos simular uma partida aqui e vamos ver o que essa bateria vai mostrar para nós. A primeira bateria, veja só, 283 de resistência. 283 mili-ohms, ou seja, embora está com 12,56 volts, ela tem 283 mili-ohms de resistência e uma corrente de partida de 9 amperes somente. Então a gente pode ver que 9 amperes de corrente de partida está muito ruim a bateria, embora esteja com a tensão 12,56, ok? Então dá para a gente ver claramente como está essa bateria. 283 mili-ohms, é muita resistência. Uma bateria boa fica em média 20, uma bateria de moto com 20 de resistência. Vamos passar para a próxima. Essa já está acusando que está descarregada, mas vamos ver a resistência que ela está. 62, está vendo? A bateria descarregada era para estar, acredito eu, com uns 30 mili-ohms. A corrente de partida dela, 36 amperes. Também não tem nem chance de dar partida na moto. Precisa ter pelo menos uns 80 amperes de corrente de partida para conseguir dar partida na moto. E vamos testar a última aqui. 31 de resistência. Essa até aqui não está tão ruim a resistência. Está descarregada. E a CCA 77. Essa aqui talvez dê alguma partida na moto. Se conseguir carregar com o carregador comum, talvez ela ainda arrisque dar uma ou duas partidas. Mas o que também não adianta muito, porque o cara pode ficar na mão. Então, provavelmente por isso que ele trocou, como uma prevenção. Então, agora que a gente já viu as características dela, aliás, as condições que essas baterias chegaram, nós vamos anotar no papel e vamos passar o procedimento com o dessufatador capacitivo para a gente olhar como que essas baterias vão ficar depois. Vou começar, vou começar com aquelas luzinhas. As outras duas vão esperar aqui. Nós vamos usar esse projetinho aqui. E para acelerar, eu vou usar o outro projeto para carregar uma outra. Ok? Mas o princípio é o mesmo. Então, eu vou ligar aqui na tomada. Então, seguindo as recomendações que estão atualizadas lá no e-book, eu não vou colocar ácido nem água nessa bateria no primeiro ciclo, ok? E voltar o multímetro lá. Vamos ligar aqui, então, e ver se a tensão vai subir. Vou ligar o nosso aparelho. Então, a gente pode observar ali a tensão do carregador subindo bem devagar, porque é uma carga lenta, ok? E seguindo também a recomendação atualizada no e-book, lá as últimas informações, eu não preciso usar um capacitor em paralelo com o multímetro para fazer a leitura da bateria, ok? Agora sim, vamos deixar a bateria carregando aí. Depois, a gente vai fazer novos testes com essas baterias aí que foram deixadas lá na oficina, né? Que foram substituídas. E nós vamos ver se elas vão reagir bem ao processo e se vai dar para usar elas de novo na moto. Então, vamos deixar ela carregando aí. Pessoal, já fiz o ciclo nessas duas aqui. Carreguei essa, carreguei aquela. Essa ficou legal, aquela não ficou muito boa ainda. Vamos fazer o teste rápido aqui, só para vocês darem uma olhada. Lógico que a maioria não vai ter o aparelho, mas só para a gente ter uma ideia, ok? Vamos ver como é que está a resistência dela. Ela estava com 30, se não me engano, né? Ó, foi para 19 a resistência. 144 de CCA. Agora vou fazer o seguinte, vou colocá-la na moto e vamos ver quantas partidas ela vai dar. Vamos lá? Pessoal, acabei de colocar então a bateria na minha motoquinha velha de guerra aqui. Certo? Ela não é o formato original, tive que fazer uma adaptação. Vamos ver se vai dar partida na moto. Então, está no neutro lá, com o farol desligado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete partidas. Vamos ligar o farol. Vamos ver se vai agora? Oito, nove, dez, onze, tá bom, né? Doze, vamos ligar o farol alto aqui. Vamos ver se vai agora. Treze, quatorze, Quinze. Bom, parece que ficou show de bola, né? Estava descartada para jogar fora. Parece que está belezinha. Então, essa daqui, parece que ficou show de bola. Um detalhe é o seguinte, essa bateria que a gente acabou de pôr na moto e dar essas quinze partidas, ela não acabou de sair do carregador não. Ela ficou carregando ontem, bastante tempo. De noite, eu desliguei, ela descansou a noite toda e hoje a gente fez o teste agora no final do dia, certo? Então, ela ainda ficou um tempão em descanso. Vamos fazer o teste agora aqui nela, depois dessas quinze partidas para ver como que ela ficou. Eu nem observei como estava a tensão antes, antes dos testes, ó. Doze volts e cinquenta e cinco, cento e trinta e sete. Então, essa daqui parece que ficou muito boa, certo? Provavelmente, vou pôr para vender, só que eu acho que antes eu vou levar ela lá na oficina que eu peguei para mostrar para o cara como que ela ficou e deixar ele testar. Essa outra aqui não ficou boa e agora eu acho que eu vou fazer aquela técnica de fazer os furinhos e colocar água para ver se ela melhora. E agora a gente vai ver a outra lá. Bom, pessoal, então, acabei de colocar ela aqui. Essa moto é uma estrada de duzentas cilindradas. E vamos ver. Vamos ver aí como é que vai ser, se vai dar a partida. Uma partida. Duas. Será que ela está fraca? Vamos ligar o farol. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vou ligar o farol alto aqui. Vamos ver se vai ainda. Onze. Doze. Treze. Bom, acho que ficou boa, né? Quatorze. Quinze. Tá bom. Passou pela prova de fogo. Pra mim, já ficou claro que a bateria ficou boa. Ela foi carregada ontem, descansou a noite toda e conseguiu dar quinze partidas seguidas, algumas com o farol. Então, parece que a bateria melhorou e muito, né? Bom, então é isso aí. Depois de fazer o teste com o desulfatador capacitivo, se você quer saber mais sobre como foi feito o recondicionamento, como funciona o desulfatador capacitivo, se você não conhece, dá uma olhadinha aí no e-book e na descrição desse vídeo aqui tem um link se você estiver interessado no e-book. Agora, o que que eu vou fazer com essas baterias? A gente já viu que essas duas ficaram muito boas, sem colocar solução. Essa eu coloquei solução, ainda não melhorou. Agora eu vou usar o desulfatador radiante, ok? Eu já falei um pouquinho no canal aí sobre ele, é um pouco diferente e eu vou ver se com ele conseguimos melhor. Então, os resultados que a gente teve, tá aqui, ó, de 283 miliomes ficou em 30, de 9 de CCA foi pra 100, essa é de 4 amperes que melhorou muito, a de 6 amperes que melhorou também muito, eu não anotei aqui no papel, mas tá aí no vídeo já. Enfim, essas duas melhoraram já significativamente, então se tiver alguma melhora com o desulfatador radiante, eu vou postar um outro vídeo colocando os resultados aí pra vocês na sequência, ok? O que que eu vou fazer? Se as baterias não melhorarem mais, eu vou pôr essas duas baterias aqui pra vender e vou trocar essa por outra sucata pra recuperar e pôr pra vender, certo? Vou mostrar elas pro rapaz lá do autoelétrico, ver se ele quer, se ele se interessa de revender ou se eu vou anunciar pra revender por aqui mesmo. Se você tá interessado em saber como que você pode aumentar sua renda por recondicionar e vender baterias, fique esperto que nos próximos vídeos eu vou fazer aí, acredito que sejam dois vídeos só falando sobre como aumentar a renda recondicionando e vendendo bateria, falar um pouquinho do projeto, as ajudas disponíveis pra quem quer recondicionar bateria e um outro vídeo, como que dá pra vender, como que eu faço pra vender, pra comprar, pra vender as baterias, enfim, se você tá interessado, acompanha os próximos vídeos aí, se inscreve no canal, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo e é isso aí. Um abraço, obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo, valeu!